Pessoal, notícia muito urgente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acaba de agir contra o ministro Alexandre de Moraes, colocando-o numa tremenda saia justa. Mas antes, se inscreva no canal, curte e vamos compartilhar essa notícia. Então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, solicitou ao Supremo Tribunal Federal uma relação contendo os nomes dos deputados e senadores, que possivelmente foram alvo de monitoramento ilegal por parte da Agência Brasileira de Inteligência. O pedido de Pacheco foi encaminhado diretamente ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, abre aspas, caso comprovado o monitoramento ilegal de deputados federais e senadores da República. As ações constituem também a fronta às prerrogativas parlamentares, especialmente quanto à garantia de livre exercício do mandato e do sigilo de suas fontes, argumentou o presidente do Senado. Então, Pacheco solicitou a Moraes a identificação dos parlamentares alvo de espionagem ilegal, o procedimento adotado e o conteúdo do material sobre os congressistas para que o Congresso possa tomar medidas institucionais. Bom, a Polícia Federal está conduzindo uma investigação sobre a espionagem de 30 mil cidadãos brasileiros, realizada pela agência sem autorização, utilizando o software israelense. Os dados obtidos foram supostamente armazenados fora do país. Então, pessoal, Rodrigo Pacheco pede que Alexandre de Moraes mostre os suportes parlamentares que foram monitorados pela ABIN. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem.